Oi queridos, tudo bem? Aqui é a Gabi de novo que tá falando. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabi Thomas, bem-vindos ao meu canal Saúde Consciente aqui no YouTube. Eu sou coach em saúde aqui nos Estados Unidos e trabalho com saúde mental, emocional e física. E aqui no YouTube a gente tem falado bastante sobre saúde emocional, sobre narcisistas, como lidar com os narcisistas. Por isso que eu quero falar com você hoje de novo, sobre como lidar com a dor depois que a gente termina com esse relacionamento. Ou a gente, ou se a gente é descartado por um narcisista. Como a gente sabe, dói muito, a gente fica com o coração arregaçado, não sabendo porquê, se sentindo perdido, se sentindo culpado. E nesse vídeo especificamente eu quero falar sobre essa dor que a gente sente. Por quê, né? Porque assim, gente, a gente tinha uma ideia do que a pessoa era, né? A gente sente dor porque a gente amava aquela pessoa, né? Se a gente não amasse, a gente não estaria sofrendo agora. Na verdade, vocês não estariam sofrendo agora. Então, isso acontece também com pessoas que são filhos ou pais de narcisistas, porque a sua vida inteira você achou que aquela pessoa que você ama era de um jeito e, de repente, agora você está descobrindo que essa pessoa não é quem você achou que fosse. Então, é muita coisa para você absorver. Então, por exemplo, para filhos de narcisistas, você acaba percebendo que a sua infância inteira foi uma mentira. Que a pessoa que era perfeita para você, que falava que te amava, que te passava segurança, que você queria impressionar, era tudo mentira. Imagina só, a sua vida inteira, você achando isso de alguém. A mesma coisa com relacionamentos, você achava que aquela pessoa era perfeita para você. Você achava que vocês iam se casar, vocês tinham sonhos para o futuro. E daí, de repente, você é descartado e você percebe que aquela pessoa não é absolutamente nada do que você pensava que ela fosse. Então, dói, é uma coisa que corrói mesmo o nosso coração. Essa pessoa, por quê? Essa pessoa não tem empatia, é cruel e fria com você. E isso é muito difícil de aceitar, né? Por orgulho até, porque a gente não quer admitir que a gente não viu tudo isso. E também a gente não quer acreditar que uma pessoa possa ser tão má, né? Porque a gente, em patas, a gente pensa, como eu já falei em outros vídeos, a gente pensa que as pessoas vão agir da mesma forma que a gente age. E quando a gente percebe isso, a gente entra num choque e se afunda numa tristeza profunda. Porque a gente se sente super sozinho e vulnerável. A gente se sente uma droga, né? Porque ninguém consegue entender a gente. Então, você vai se sentir sozinho porque as pessoas perto de você não vão conseguir se familiarizar com o que você está sentindo. Porque ninguém passou por isso, né? Eles não conseguem entender, eles não têm noção do dano que o narcisista pode casar na vida de alguém. Na sua vida, né? Eles não têm ideia do que o narcisista pode fazer com a vida da gente. Eles não têm ideia que esse dano pode durar a vida inteira se você não se cuidar, né? As pessoas não conhecem muito sobre o narcisismo. Então, fica difícil delas entenderem. E a gente tentando explicar, tentando explicar, não adianta. Parece que a gente vai se sentindo sozinho. E principalmente porque as pessoas que a gente conversa sobre isso, quando a gente está triste, quando a gente foi abandonado, descartado, ou a gente está sofrendo pra caramba, a gente tenta encontrar com pessoas que a gente confia, que é o mais seguro fazer. E essas pessoas mais próximas da gente, que pode ser o seu marido, pode ser sua melhor amiga, pode ser sua mãe, eles vão duvidar de você, né? E não por mal, mas eles podem duvidar porque eles não conhecem sobre o assunto. Então, eles acabam minimizando o que você sente. Falando pra você, mas você tentou fazer isso? Você tentou, você fez aquilo, sabe? Pensando que estão te ajudando. Mas eles não querem aceitar o que você fala. Não porque eles são ruins, mas porque a personalidade dos narcisistas é muito complicada de entender. Né? Então, porque a gente mesmo, a gente falando, não, essa pessoa me fez sofrer. Ele me fez isso, ele me fez aquilo. Parece que não é nada. Parece que a gente está falando... As pessoas também não acreditam nisso, né? Como é que uma pessoa pode ser tão ruim? Como é que uma pessoa pode ser tão vingativa? Será que você não está exagerando? Você tentou isso? Você fez aquilo? Né? Todo mundo consegue entender... Assim, todo mundo consegue entender quando uma pessoa... Quando uma pessoa tem diabetes, quando uma pessoa tem câncer, quando uma pessoa tem... Se machucou, né? Com problemas médicos, o que for. Todo mundo. E até mesmo as pessoas bipolares, se você falar, não, ele é bipolar, né? Ele tem diabetes, a sua família, os seus amigos vão entender o que é isso. Mas se você falar pra ele sobre seus amigos, sua família, pessoas que você confia, falar que a pessoa é narcisista, que você tem codependência, ele não consegue... é difícil de entender isso. E as pessoas acabam minimizando o que você sente, e você acaba se sentindo sozinho. Principalmente quando eles não... Porque isso acontece porque eles não cresceram se sentindo sozinhos. Porque se você falar pra alguém que você se sente sozinho, e essa pessoa cresceu no ambiente, se sentindo sozinho, ou foi abandonada, se a pessoa for empata também, vai conseguir entender o seu lado e tudo mais. Mas se não for esse o caso, eles não vão entender porque você se sente sozinho, né? Ao lado de um monte de gente. Porque o que acontece com a gente se sente sozinho, porque ninguém nos entende. Então a gente pode estar em volta de um monte de gente e se sentir sozinho. E ninguém... continuando com ninguém entender o que é isso. Mesmo a gente falando pras pessoas, eu tô sozinha. Você vai falar, como você tá... tem um monte de gente em volta. Só a gente que sabe o que é isso, gente. Se sentir sozinho em volta de um monte de gente que não consegue enxergar a gente. Não consegue enxergar a nossa tristeza. Não consegue identificar vendo isso. E a gente que empata, a gente... Eu acredito, né? Que a gente olha pra outra pessoa que tá sofrendo e a gente se identifica nela. A gente quer ajudar. Mas quando é o nosso caso e as pessoas não veem o que tá acontecendo, A gente se sente tão sozinho, não é? A gente se sente sozinho numa multidão enorme. Então a gente acaba achando que a gente tá ficando louco muitas vezes, né? A gente acaba se duvidando porque as pessoas falam que você deveria estar feliz porque a pessoa te trata bem. Ah, ele te trata bem. Você deveria estar feliz porque seu marido não te trai. Você deveria estar feliz porque ele cuida de você. Tem muita gente por aí que não tem o que você tem. Que, sabe, não arranjou um marido que dá pra você o que ele te dá. Então, falando isso, a mesma coisa que tá diminuindo ou minimizando a sua dor. Né? O que você sente. E você não tem a validação que você precisa. Porque quando a gente sai de um relacionamento com um narcisista, é tão importante ter validação. Porque são tantas dúvidas que a gente tem. Porque a gente tem que descobrir que a pessoa é narcisista, né? Então, a gente tem que admitir pra gente mesmo que a gente errou nos abrindo pra uma pessoa tão má. Já é difícil fazer isso. Então, a gente precisa de validação dos outros pra falar faça isso, cai fora, ele não está te fazendo bem. E quando acontece de a gente conversar com outras pessoas e eles fazerem o contrário, né? Então, além dos narcisistas que estão do nosso lado, do seu pai, sua mãe, o marido, o namorado, não te validar, as pessoas que você mais confia, os seus melhores amigos, ou sua família, por exemplo, também não te dão a validação que você sente. Então, além do narcisista não dar aquela validação, né? Porque eles estão tentando te sugar de volta. Falando que você está errado, que você está mentindo, que isso não existe, que de onde veio isso, blá blá blá. Além dos narcisistas falarem isso, a sua família também vão fazer. Então, você acaba sem validação nenhuma. E esse é um dos motivos que as pessoas acabam ficando em relacionamentos tóxicos por muito tempo. Mais do que deveriam ou gostariam, né? Até. Então, porque para você parece que eles estão falando, o abuso, parece que as pessoas que você confia estão falando para você, o abuso que você está passando não é tão ruim assim, podia ser pior. Na sua cabeça, você ouve isso, é isso que a gente ouve. Eu lembro disso, muitas vezes. Eu lembro até de falar com amigos meus, tentar falar sobre um relacionamento que eu tive, não com o meu ex-marido, mas sobre outra pessoa. e muitos amigos meus falavam, ah, mas não é tão ruim assim, mas pelo menos ele faz isso, mas pelo menos, não é, não tem pelo menos. Se a pessoa faz mal para você, já é o suficiente para você cair fora. A gente não tem que ficar procurando desculpa para ficar com uma pessoa que não faz bem para a gente. Não é? Vamos pensar. Não é isso, gente. E daí a gente acaba se culpando, porque se a gente não tem essa validação de ninguém, a gente acaba se culpando, tentando dar desculpa para o comportamento deles, achando que foi a gente que fez alguma coisa para merecer aquele tipo de comportamento, achando que a culpa é nossa, porque a gente que escolheu aquele tipo de relacionamento toda vez que a gente se relaciona com alguém. Porque daí a gente fica falando, ah, sou eu que escolho esse tipo de gente, né? A culpa é minha. Então deixa eu lidar com isso, porque eu tenho certeza que da próxima vez que eu for me relacionar vai ser uma pessoa igual. Porque se a gente acaba achando isso, acaba ficando se acostumando com uma porcaria. Só achando, só porque a gente acha que se terminar aquele relacionamento, a gente vai achar um outro igual. Mas falando sério, meu, se a gente acha isso mesmo, melhor ficar sozinho, né? Mas graças a Deus isso não é verdade, né? E a gente que atrai esse tipo de gente, vocês vão entender como até o final desse vídeo. Mas é por isso mesmo que a gente pensa que se a gente mudar alguma coisa, a pessoa vai mudar também, né? Então quando a gente está lá sozinho, sofrendo pra caramba, a gente fica pensando, ah, talvez se eu mudasse isso aqui, se eu tivesse falado aquela coisinha, se eu tivesse lavado aquela louça, se talvez a pessoa seria mais legal comigo. Ou então, se você, você acha que se você for mais legal, ele vai ser mais legal com você. Se você vai pensar, se eu telefonar mais pro meu pai, ele vai me ligar de volta também. E você fica pensando, se eu visitar a minha filha, ela vai vir me visitar também. Não é? Se eu for uma pessoa melhor, uma mãe, um pai, namorado, marido, uma mulher, namorada, melhor, você não vai conseguir fazer com que eles mudem. Eles são narcisistas, gente. Não adianta o que você faça. Se você for um santo, eles vão continuar sendo a mesma coisa. Eles vão te tratar do mesmo jeito sempre. Por isso que você tem que acreditar que isso é mentira. Você não tem nada que você possa fazer. Você não tem nada que você tivesse feito que mudaria isso neles. O que você tem que perceber é que você não está com saudade daquela pessoa. Você está sentindo falta da pessoa que você achou que ele fosse ou que ela fosse. Então, se você está com saudade, você sentindo falta, você sentindo sozinho, se remoendo, triste, achando que deve voltar, você não está sentindo falta daquela pessoa, gente. Você está sentindo falta de quem você achou que essa pessoa fosse. Porque ninguém ama alguém que faz mal pra gente. Né? Não tem cabimento a gente amar alguém que nos faz mal. Então, durante esse relacionamento com o narcisista, eles fizeram a gente achar que eles fossem outras pessoas. Daí, de repente, a máscara cai. E se a gente sente falta disso, não é falta deles que a gente sente. É falta da pessoa que a gente achou que eles fossem. Tá bom? É por isso que a gente precisa de um tempo pra passar por um luto. É um luto mesmo aceitando que essa pessoa não é quem você pensou que ela fosse. Não importa se você descobriu isso agora, depois de 20, 30, 50, 100 anos. Você precisa se dar um tempo pra passar por esse luto. É como mesmo se uma pessoa tivesse morrido. Porque aquela imagem aquela pessoa que a gente olhava, amava, adorava, queria estar junto sempre, aquela pessoa não existe. Então, na nossa cabeça, a gente tem que enterrar aquela pessoa porque não existe. Morreu. Então, é um processo de luto mesmo. Por isso que a gente fica tão triste. É como se alguém tivesse morrido, alguém que a gente ama tivesse morrido de repente. É essa mesma tristeza, não é? É essa mesma solidão que a gente sente. É a mesma coisa. Então, não tenta resistir contra o que você está sentindo agora. Aceita esse luto. Vai ter dias que você vai estar bem, pensando nessa... Que você vai estar bem e vai pensar nessa pessoa e não vai te fazer mal. Vai ter dias que você nem vai lembrar que essa pessoa existe. Mas também vai ter dias que você vai se sentir que está carregando um peso enorme nas suas costas quando você lembrar dessa pessoa. Vai ter dias que você vai ter raiva pra caramba. Então, sabe? Você vai se sentir cansado pensando nisso. Triste, chorado, desesperado. E daí no dia seguinte você está feliz. Como se fosse um luto. Sabe? É a mesma coisa, gente. Isso que você tem que colocar na cabeça. E nesses dias que você fica triste, você fica... Se permita se sentir triste. Se permita essa tristeza entrar na sua vida. porque é só passando por isso que a gente consegue passar por cima. Quando uma pessoa que a gente ama morre, a gente não está bem no dia seguinte. A gente tem que passar por um processo de luto. A gente passa por tristeza, a gente fica com raiva. A gente fica com raiva até de Deus, não é mesmo? É a mesma coisa, gente. A gente não pode perder esperança. A gente não pode perder confiança nos outros. A gente não pode perder fé. em Deus até. Porque as coisas vão mudar. Isso é só uma fase. Isso é só uma fase. E o único jeito de a gente conseguir aceitar o que está acontecendo é passando por todas as emoções relacionadas ao luto. Porque esse luto da morte é um sonho que não aconteceu. Né? Nesse sonho que não aconteceu. Então se você está triste um dia, chore. Chore o quanto você quiser. Se um dia você estiver com raiva, se precisar queimar toda aquela fúria, vá na academia, queima aquelas calorias, corre no parque, faz o que você precisa para fazer para tirar essa frustração de dentro de você. Né? É... Mas também é bom lembrar que é por isso que você pode se sentir muito sozinho durante esse luto. Porque você vai sentir que ninguém te entende. Até durante o luto. Porque para outras pessoas, essa pessoa não morreu. É só você pegar o telefone e ligar para ela. mas a gente tem que acreditar que essa pessoa morreu. Porque essa pessoa não existe. Coloquem isso na cabeça de vocês. Tá? E agora eu quero falar para vocês algumas coisinhas que vocês podem fazer para não sentir... para passar... para conseguirem passar por esse luto de uma forma mais fácil, não se sentindo tão sozinho. Então é o que eu vou falar agora. E a gente se sente sozinho durante o luto por três motivos. Um, porque a gente acaba se distanciando dessa pessoa que a gente achava que amava, né? A gente achava que amava porque as pessoas não existem, né? A gente não ama uma pessoa que nos faz mal. O segundo motivo é que a gente percebe que os nossos melhores amigos e família não entendem a gente e não nos dão validação que a gente precisa. Então a gente se sente sozinho também durante esse luto. E o terceiro motivo é que a gente vai aprendendo sobre narcisismo, sobre relacionamentos tóxicos e de repente a gente se vê rodeado de pessoas tóxicas ao nosso lado. Então a gente acaba se afastando de pessoas, de quase todo mundo. Tem gente que se afasta de todo mundo e daí se percebe sozinho. Então é uma solidão. E se a gente não passa por esse período sozinho de luto e se a gente não aprende a ficar feliz sozinho, a gente não fica... porque quando a gente acontece isso a gente não vai ficar desesperado. Porque quando a gente fica desesperado procurando alguém pra não ficar sozinho porque a gente tem medo de ficar sozinho ou então... Porque é complicado. Se a gente não tem ninguém na nossa volta, se a gente percebe que o nosso mundo tá virando de ponta cabeça e ninguém entende a gente, a gente quer se relacionar com alguém. Isso é o que acontece principalmente se a gente tava codependente de alguém. Mas é exatamente nessa hora que a gente precisa tomar mais cuidado. porque se não a gente vai ficar procurando alguém porque a gente tá sozinho e tá querendo companhia, a gente acaba procurando alguém que nos entenda, né? Que preencha aquele espaço de solidão e a gente acaba atraindo mais narcisista porque daí eles vão ver ah, isso daqui é um alvo fácil. Entendeu? Por isso que nessa hora quando a gente tá passando por luto não é bom encontrar ninguém. não é bom ter conversinha com ninguém que vocês acabaram de conhecer, mandar mensagenzinha, mesmo se for pessoas que até no grupo, sabe? Às vezes toma cuidado lá no grupo do Face que eu tenho com um grupo de apoio, sabe? Eu tento filtrar todo mundo pra que todo mundo seja empata, mas vai saber, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo é muito legal, ama aquele grupo, mas se você está passando por uma fase de luto, toma cuidado, né? Porque a última coisa que você quer nesse momento é encontrar, tentar preencher aquele luto com alguém que não quer o seu bem, né? Então, pra gente acabar com essa dor a gente precisa se acostumar com o sentimento de ficarmos sozinhos. A gente precisa acostumar com isso, lembra sempre disso. Porque ficar sozinho é diferente de se sentir sozinho, tá? Ficar sozinho é uma coisa boa. É bom a gente ficar sozinho e entender as coisas, entender sobre o que a gente é, o que a gente gosta. Agora, se sentir sozinho é completamente diferente. Isso é quando a gente está rodeado de gente e ainda se sente sozinho, mesmo assim, que eu expliquei agora há pouco. Então, gente, o que eu ia falar? Então, você tem que querer ficar sozinho durante o período de luto. São sete coisinhas que eu quero falar pra vocês agora que vai ajudar vocês nesse período do luto. Sete coisinhas, tá bom? A primeira é queira ficar sozinho durante esse período de luto. Queira ficar sozinho porque isso faz bem. não fica perto de pessoas que não te entendam. Só pra você não se sentir sozinho. Porque essas pessoas vão atrasar a sua recuperação emocional. Então, gente, eu recomendo vocês nem começarem a ter muito, ficar muito próximo de pessoas que vocês não conhecem. Sabe? Limitem os seus círculos de amigos. Tentem ficar sozinho. Queiram fazer isso. queiram passar por esse luto. Queiram se respeitar. Queiram respeitar esse processo que é essa dor. Respeita essa dor. Porque doem mesmo. Conversar com outras pessoas. Sabe? Convidar novas pessoas na sua roda de amizade. Isso tudo é passar a pegar aquela dor que você tá sentindo e colocar tudo embaixo do tapete. Não vai ajudar nada. né? Porque depois quando você estiver sozinho tudo vai voltar de novo. Número dois é procure não reclamar que você se sente sozinho. Isso pode atrair pessoas narcisistas que usam isso contra você. Pois eles te veem vulnerável. Então, lá no grupo mesmo, não só no grupo, gente, em qualquer outro lugar. Sabe? Quando você vai, não fica falando eu tô me sentindo tão sozinho, eu tô me sentindo sozinho. Por quê? Se tiver um narcisista, gente, eles vão fazer assim, uh, alguém tá se sentindo sozinho. E o que acontece? Né? Você vai ser um alvo perfeito pra eles. Porque você tá se sentindo sozinho, deixa ele te dar atenção, dá um pouquinho, uma migalhinha que você já cai direto na armadilha dele. Então, tenta limitar, tenta não reclamar que você tá se sentindo sozinho. Isso é muito importante, tá? Uma outra coisa, terceira, usa essa oportunidade pra entender mais sobre você, sobre o assunto que é narcisismo, sobre quem você é, o que você gosta, pra você curar esse sentimento de solidão e conseguir ficar bem sozinho, né? Dessa forma, você vai atrair apenas pessoas saudáveis pra perto de você. Né? Quanto mais a gente souber ficar sozinho, quanto mais a gente gostar disso, quanto mais a gente ficar bem, né? Querer isso pra gente, mais a gente vai atrair aquelas pessoas, porque a gente vai tá feliz com a gente mesmo, sem precisar de mais ninguém pra ser feliz. E daí a gente vai atrair, quando as pessoas vierem na nossa vida, a gente vai ter a oportunidade de escolher se a gente quer ou não, porque a gente já tá bem sozinho. Então, se alguém vier na nossa vida falando coisinha bonitinha, não sei o que, não sei o que lá, a gente vai, já tá bem, a gente não precisa de mais nada. Então, pode falar o que quiser, pode tentar impressionar do jeito que quiser. Se você estiver feliz, é você que escolhe eu quero ou não, essa pessoa vale a pena, essa pessoa não vale a pena, isso aqui é migalha, aquilo lá não é migalha. Entendeu? Porque você vai saber o que você gosta. Deixa eu ver, número quatro. Aprenda a viver no presente. Não pense no passado, não fique estressado com o futuro. O presente é aqui e agora. Isso é muito importante. A gente tem que aprender a viver no presente, gente, no agora. O que você está sentindo agora, o que você está fazendo agora. Então, se você estiver cozinhando lá, mexendo na panela, fazendo sopa, não fica pensando no seu passado, nas coisas que não aconteceram. Você está lá no presente? No presente é estar cozinhando, sabe, com amor, corta as verduras, coloca na sopa, lava as verduras. Isso é estar no presente, não aqui no presente pensando lá não sei aonde, ou então se estressando com o futuro. Quando será que eu vou começar a confiar nas pessoas de novo? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou ter, que eu vou ser forte para isso? Será que aquilo não, gente? Foque no presente, você não focar no presente, você não vive, porque a nossa vida é agora. Então, se você passar a sua vida, o agora, pensando no que não aconteceu e se estressando com o que pode acontecer, você não vive, você é infeliz. Então, o que passou, passou, deixa para trás. Se você precisa passar pelo luto agora, sofrer, sabe, faça isso, sabe, faça isso com a cabeça para cima, porque você merece passar por isso. Então, se você for andar com o seu cachorro, anda com o seu cachorro, não fica pensando, sabe, em abobrinha, em pensando, ah, no que, comparando a sua vida com o de outras pessoas, não fica fazendo isso, foque só na sua vida, sabe, naquela hora que você está andando com o seu cachorro, ande com o seu cachorro, olha, olha para as florzinhas, dá risada olhando para o seu cachorrinho, sabe, o que eles estão, o que ela está fazendo, enrolando na grama e tudo mais, sabe, viva no presente. E quando você tiver dúvidas se você está vivendo no presente, você faz as duas seguintes perguntas. Onde você está? Então, para e pensa, onde você está? Não é, porque as pessoas perguntam, às vezes acontece, você está falando com alguém e uma pessoa está me ouvindo porque sua cabeça está lá longe. Então, pergunta para você, onde você está agora? Você está aqui? Agora você está pensando no futuro ou você está pensando no passado? Você tem que estar vivendo no presente. E a segunda coisinha que você pode perguntar para você é, o que você precisa nesse exato momento para a sua vida ficar mais perfeita? e pensando nisso, gente, a gente quase não precisa de nada. Se você tiver, porque pensa, se você estiver andando com o seu cachorrinho na rua, está um dia bonito, sabe, você precisa de mais alguma coisa naquele momento? Não precisa, né? Mas se você estiver com o seu cachorrinho lá pensando na sua vida no futuro, que você precisa, que você precisa passar no supermercado à noite, que você precisa, isso não consegue viver aquele momento presente, tá? Então, cada vez que você não souber onde a sua cabeça está, se você está no passado, presente e no futuro, você pensa, onde é que você está nesse momento? E o que você precisa para esse momento ficar mais perfeito? Se você precisa fazer alguma coisa, vai atrás e faça. Mas se você perceber que está tudo ótimo, então está tudo ótimo, né? Vamos perder aquele, vamos deixar de ficar estressado com aquilo. Então, número cinco, para a gente passar por esse luto mais fácil, seja autêntico, seja quem você é, não quem os outros querem que você seja ou o que eles esperam que você seja, né? Porque muitas pessoas colocam rótulos na gente, então a gente tem que viver pensando nos rótulos que as pessoas dão para a gente. Acaba com isso, gente, seja autêntico, seja livre para ser quem você é. E tem uma outra, aí você se pergunta, você está sendo autêntico? Faz uma perguntinha para você que é, quem você é? Eu sempre pergunto isso para os meus clientes e falam, quem você é? E aí uma pessoa fala, eu sou mãe, eu sou professora, ou eu sou enfermeira, ou eu sou, nunca me respondem quem elas são. Eu não estou perguntando da carreira, eu não estou perguntando quem é, eu estou perguntando quem você é. e eu quero que vocês tenham isso na cabeça de vocês, gente, assim, sem dúvida nenhuma, quem você é significa, eu quero que vocês se deem três adjetivos que descrevam você, por exemplo, que você é carinhosa, você é criativa e você é animada. Essa é você, se descreva e coloca isso num post-it para você se lembrar sempre disso, coloca em todos os lugares da sua casa para você não esquecer de quem você é, porque nesse momento de luto, quando a gente está sozinho, a gente esquece de quem a gente é, a gente deixa de ser autêntico. Então, quem você é, coloca isso e daí, em cada situação da sua vida, se você estiver conversando com alguém, se você estiver fazendo alguma coisa, você lembra, eu estou sendo criativo, eu estou sendo carinhoso, eu estou sendo animado e se você não estiver, você saiba que você não está sendo você e é por isso que você deve estar infeliz. Isso acontece muito quando você está em relacionamentos que não são bons para você, relacionamentos nem que sejam tóxicos, apenas relacionamentos que não são bons para o que acontece, gente, estar em um relacionamento que não é tóxico, mas que não é bom para a gente. Então, se você não conseguir ser autêntico durante a sua vida, ser quem você é, você vai ser infeliz. Então, quem você é é muito importante de poder responder e ser quem você é. Então, pergunta, estou sendo quem eu sou? Então, tenha esse post-it em todos os lugares na sua casa. Porque muita gente, eu fico pensando, sabe, eu vejo aqui no YouTube mesmo, eu vejo alguns comentários de vocês falando que vocês têm vontade de se vingar, que vocês querem se vingar, sabe que eu me vingo? Daí eu fico pensando, sabe, você é empata. Se você se vingar, você vai se arrepender depois. Isso não é quem você é, você não é uma pessoa vingativa, né? Pessoas vingativas, como, por exemplo, narcisistas, quando eles fazem isso, eles estão sendo quem eles são, eles são pessoas más, empatas. Mas empatas, a gente se arrepende depois, porque a gente sabe que isso não é a gente. Não é? Outra coisinha, lembre-se sempre que você pode adotar um bichinho, né, quando você estiver sozinho. Porque, gente, bichinho, eu tenho meu gatinho que faz parte da minha vida aqui nos Estados Unidos, olha, desde o comecinho. E tá aqui do meu lado, tá sempre aqui do meu lado. E, se não fossem meus bichinhos, gente, a minha vida eu sei que seria mais difícil, porque chegar em casa e ter uma companhia é muito gostoso, ter uma vidinha, a gente dá carinho, a gente é quem a gente é com os nossos bichinhos. E é um relacionamento que não é tóxico, não é? Então, a gente vai aprendendo a ficar sozinho na presença de uns bichinhos que nos dão amor. Então, é legal a gente poder dividir isso com uns animaizinhos também. faz muito bem pra gente. E outra coisinha que eu quero lembrar, a sétima é faça parte do nosso grupo de apoio lá no Face, porque tem muita gente que está passando, a gente se gosta muito, a gente se dá apoio toda hora, conversa, é muito gostoso. E a gente não vai se sentir sozinha, porque vão ter outras pessoas lá que vão validar o que você está sentindo, que vão se identificar, que vão poder te ajudar só ouvindo você e você não se sentindo julgado. Isso já ajuda tanto, tanto, tanto. Então, procura um grupo de apoio, nem que seja, não seja o meu lá no Face, que é a saúde consciente com o Gabi, mesmo se não for esse, procura um grupo de apoio na sua cidade ou então online, mas procura não ficar sozinho, procura não, não estar sozinho, né, ficar sozinho é bom, é necessário e é saudável, se sentir sozinho não é, então se você estiver se sentindo sozinho, procura um grupo de apoio, tá bom? E aí com o tempo você vai ficar, com o tempo você vai se sentir feliz sozinho, você vai perceber que você pode fazer o que você quiser, que você não precisa da satisfação para ninguém, você vai descobrir o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você deixa de querer, e vai, e aos poucos você vai solidificando todos os seus limites e não vai mais deixar ninguém ultrapassar os seus limites para você nunca mais deixar de ser feliz. E é isso o que eu quero para vocês, sempre, tá bom? Então fica aí esse vídeo para vocês mais uma vez, obrigada pelo carinho de vocês sempre, eu sou muito grata por todos vocês, se você gostou do vídeo, por favor não esquece de me dar uma curtida porque isso me ajuda demais e se você acha que alguém pode usar essa mensagem que eu acabei de dar, compartilhe o vídeo e vamos espalhar essa consciência contra o narcisismo, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!